Eu acho que o pior que poderia acontecer era avançarmos com a Comissão de Inquérito já neste momento em paralelo ou em simultâneo com aquilo que está acontecendo na Comissão de Ética. Se a decisão foi esta, a decisão está tomada. O que me parece mal, e muito mal, é que passadas duas sessões de um conjunto vasto de audições, e aqui deixo-me fazer um interregno para ver se esta lista enorme de audições, que faz parte da lista de audições, não foi malévolamente alargada para descredibilizá-la a partir dos trabalhos da Comissão? Alargando de tal forma o âmbito, que também é uma forma de descredibilizar os trabalhos da Comissão. E eu acho que aqui é claro que houve a intenção de descredibilizar outros trabalhos da Comissão de Ética, por esta via, de alargar no âmbito e alargar até o infinito o número de pessoas a ouvir, claramente. E naturalmente a Comissão de Ética pode perfeitamente terminar com o relatório. Não há qualquer espécie de dúvida. Agora, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é até mal. É até mal, porque de facto, depois ninguém ligava a nada, nem a uma coisa, nem a outra. Há aqui duas outras coisas que eu quero dizer ainda sobre esta matéria. Primeiro, não é possível fazer um conjunto de audições ou uma Comissão de Inquérito enquanto decorre o processo na Justiça. Essa agora... Então o que é que foi a Comissão de Inquérito ao BPM? Que era o melhor exemplo de que é possível fazer uma avaliação política de uma situação em simultâneo com uma avaliação da Justiça? Quem defende esta tese não quer, de facto, que seja feita a avaliação política. Agora, também é verdade que a Comissão de Inquérito, mesmo ela, tem algumas das limitações que tem a própria Comissão de Ética naquilo que está a fazer. Não pode, não pode, a Comissão de Inquérito, apesar do acesso a documentos que aqui foram referidos, apesar da obrigação das pessoas comparecerem e de serem obrigadas a falar a verdade, também é verdade que não são obrigadas a derrugar o segredo profissional e o segredo de Justiça mantém-se na Comissão de Inquérito. O segredo bancário foi um dos grandes campos de batalha da Comissão de Inquérito ao BPM e não foi possível ultrapassá-lo. E não é, neste momento, possível ultrapassá-lo. E, portanto, se o Dr. Armando Var vai entrar em contradição, como entrou outro dia na Comissão de Inquérito, dizendo uma coisa aqui e outra aqui por lá, e depois dizendo e defendendo-se por trás do segredo profissional ou do segredo bancário, pode fazer exatamente a mesma coisa se for uma Comissão de Inquérito. Independentemente das Comissões, deixa-me fazer uma pergunta para executarmos este segundo ponto do nosso debate. Sim, diga-me. Não devia já, não era desejável já que a Vaco Silva tivesse chamado o Procurador-Geral da República, também o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Adelém, para falar de todas estas coisas. Eu acho que essa é outra questão, a questão da Justiça, que não quero misturar com aquilo que eu disse, por isso eu ainda me tinha pronunciado. Eu acho que aquilo que tem vindo nos jornais sobre concordações sistemáticas do Procurador-Geral da República, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, agora também do Procurador-Geral do Distrito, da Aveiro, suponho que é assim, Dr. Marques Vidal, sistematicamente aparecerem e aparecerem em profundas contradições umas com as outras, a propósito de muitas coisas e a propósito de questões que não são necessárias, não credibilizam a Justiça. Não dão, nenhuma delas, uma boa imagem da Justiça. E era bom que todos estes autoresponsáveis da estrutura da Justiça pensassem duas vezes antes de dizer fosse o que fosse. E quando o fizessem, fizessem através de canais próprios, de canais refletidos do teor daquilo que dissessem. Porque a imagem que os próprios responsáveis estão a dar ao país não é aquela que o país precisa sobre a estrutura da Justiça, seja nesta questão ou em outra qualquer. Portanto, aí não tenho qualquer espécie de dúvida. É preciso garantir a independência do sistema judicial, da investigação judicial, da magistratura do Ministério Público, de uma forma plena e total, e não é através destes exemplos que essa independência está. Sabe o que eu acho? É que eu acho que todos os deputados e todos os agentes políticos deviam fazer o máximo para credibilizar os trabalhos e a forma como estão a ocorrer as audições na Comissão de Ética. Porque o que lá foi dito em duas sessões, pela boca do José Manuel Fernandes, antigo Diretor de Público, pela boca do Dr. António Vara e as suas contradições, são perfeitamente relevantes e passíveis de serem vertidas em relatório fundamentado da Comissão.